Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. E eu quero liberar a palavra para a sua vida, não é porque você é jovem que Deus não te escolheu, Deus está olhando para alguém dizendo, eu não dependo da capacidade que você acha que tem para fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que eu sou capaz, você não é, mas eu faço do mesmo, repara, surra. O diabo olhou e disse, todos pecaram, então eu condeno, não vai bem a casa, não vai bem a família, não vai bem o lar. Só que a mesma Bíblia se ergue gritando de novo, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para desfazer, para, eita, todas as sobras do diabo. O que Deus está dizendo é, o diabo condena, mas eu dou o céu. O diabo está dizendo, errou, não vai mais. Jesus está olhando e dizendo, desfeitos são os projetos do diabo, mas o que eu tenho na tua vida vai ficar de pé. E vai ficar de pé. O diabo irá nos impedir de se encontrar com o senhor Gossares.